Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre marketing de influência. E afinal, influência é sempre igual? Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar a influência e como ela pode ser usada por profissionais e empresas. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui uma especialista na área. Ela se chama Vanessa Carvalho e é especialista em marketing de conteúdo para empresas. Vanessa, seja muito bem-vinda ao InsiderCast e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, obrigada! Eu que agradeço, agradeço muito o convite. Estou muito animada e eu espero contribuir aí com algumas ideias para quem está assistindo ou para quem está ouvindo a gente. Perfeito, eu acho que esse episódio vai ser muito bom, como todos no InsiderCast. E como sempre, nós temos aqui duas pessoas maravilhosas. E eu tenho que chamar aquela pessoa maravilhosa de Oz. Fábio Oliveira, tudo bom, Fábio? Olá, Cleiton! Adorei o maravilhoso dessa luz de Las Vegas. Quem não está assistindo aí no YouTube, depois acessa lá no Arroba InsiderCast para ver a luz de Las Vegas do Cleiton. É uma maravilha! Nossa, estou muito contente com o tema de hoje. Promete! A Vanessa Carvalho vai trazer muitas informações bacanas para a gente, mal posso esperar. E eu queria apresentar aqui também a nossa companheira, Bárbara Rodrigues. Bárbara Rodrigues, é você! Sou eu! Belíssima, pleníssima, com essa iluminação agora maravilhosa, essa qualidade de imagem, qualidade de áudio. E esse som? Você vê, a gente vai melhorando, né? Está arrasando. Acho que até bateu aqui um pouquinho, porque agora, né? Eu sou o quê? Eu sou uma lapela para falar com quem? Com eles, os maravilhosos, o meu, o nosso, os nossos queridos insiders. Não é mesmo? Então, e para começar, eu não posso deixar de o quê? Do quê, Fá? Fazer aquela pergunta marota para a Vanessa. Capricha, hein? Opa, pode deixar, porque o roteiro está, como sempre, especial, assinado por ele, que está aqui dividindo a tela comigo, o Fábio Oliveira. Você está falando isso porque é minha amiga. Ah, olha, esse episódio está muita arrasgação de seda, muito conforto. Vamos parar de ler o ler o leiro. Vamos parar que a estrela desse episódio é ela, né? Com certeza. Então, Vanessa, para começar, deixa eu te perguntar sobre conceito. Qual que é o conceito de marketing de influência? Você diz que a linha do trabalho de marketing já é madura no Brasil. Madura no sentido de que pode ser equiparada as práticas do mercado estrangeiro em termos de estratégia, métrica, resultado. Mas, por outro lado, ainda tem muita oportunidade de crescimento para esse trabalho, sair da bolha das agências e alcançar todos os profissionais e departamentos de marketing e comunicação. Você pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Sim, bom, é isso aí. No marketing de influência, ele é mais uma estratégia dentro do guarda-chuva de marketing, especialmente quando a gente está falando do digital. Marketing de influência é a ação de contratar um criador de conteúdo, que é mais conhecido como influenciador digital, para fazer uma campanha da marca, seja ela voltada para awareness, para relacionamento ou para conversão. Eu costumo participar da VidCon, que é uma conferência que acontece em Los Angeles sobre a criação de conteúdo em vídeo, para YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, todas as redes sociais. E lá se fala muito sobre a formalização desse mercado, tanto para a produção do creator, que é o influenciador, quanto das empresas como indústria. E essa formalização, ela tem a ver com saber estruturar uma campanha, definir objetivo, co-criar o conteúdo dessa campanha com o influenciador e, claro, saber medir resultado. Isso, aqui no Brasil, que é o que eu falei, eu acho que a gente tem tanto marcas quanto influenciadores super experientes e profissionais. Por isso que eu acho que a gente não perde para o mercado de fora. Só que o que acontece? Não é a maior parte que tem essa estratégia redondinha. Tem muito profissional de marketing que ainda usa o influenciador como garoto propaganda. E não é isso o marketing de influência. É saber que o influenciador tem domínio sobre a linguagem dele, sobre o conteúdo, sobre a mensagem. Ele não vai só seguir um script ali como o garoto propaganda. É também saber que a gente não pode escolher o influenciador pelo número de seguidores apenas. Na verdade, eu diria que a métrica menos importante, você tem que olhar as conversas que ele consegue gerar com aquela comunidade, o posicionamento que ele tem, se bate com o posicionamento da sua marca também. Tem ainda muito profissional que contrata o combo post mais stories como contrata banner no Google, sabe? como anúncio. E é aí que eu vejo a oportunidade de crescimento e desenvolvimento do marketing de influência. Até porque saiu uma pesquisa ontem do YouPix, e eu acho o YouPix uma excelente referência para marketing de influência, e eles fizeram mais uma edição da pesquisa ROID de influência. E aí, nessa pesquisa, vários dados importantes, mas eu trouxe para a gente falar hoje a importância do marketing de influência na estratégia de comunicação das empresas. Então, 71% das empresas da pesquisa disseram que consideram o marketing de influência uma das partes importantes do plano. Então, se a gente está falando de 71%, a gente também está falando de uma profissionalização desse mercado, né? Vanessa, muito bacana esse overview que você deu, esse dado que você trouxe para a gente. E eu queria entrar um pouco mais no detalhe do marketing de influência para você falar um pouquinho dos perfis de influenciadores. Eu li alguma das suas publicações, você fala que existem três perfis, e cada um pode ser usado de uma forma diferente. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona e como as empresas podem investir nesses tipos de perfis? Sim, sim. Esses perfis, eu cheguei a fazer um post mesmo sobre isso para mostrar que influência não é tudo igual, né? A gente fala muito da influência para o influenciador digital, que é o mais falado. Só que o influenciador digital, ele é uma pessoa que cria conteúdo baseado na experiência pessoal, dando a opinião dele. Esse perfil de influência conversa bastante com o perfil de cliente da empresa, por causa da similaridade do estilo de vida, né? Só que eu também gosto de chamar a atenção para o perfil de influência de um especialista. O especialista, ele é um profissional da área. Então, ele também exerce influência através da técnica dele. Ele vai falando tecnicamente sobre as coisas. E trazer um perfil como esse para a estratégia de marketing de influência é trazer o endosso técnico para a fala da marca. Então, é muito bom usar também esse perfil quando cabe dentro da estratégia. E o terceiro perfil que eu falei nessa ocasião é a própria marca. É a influência que ela mesma exerce. Só que esse é o problema. É onde a maioria patina. O conteúdo dos posts nas redes sociais, da maioria das empresas, acaba ficando parecendo catálogo ou só anúncio do produto ou do serviço. E deixa de falar das coisas importantes. Na verdade, a empresa é capaz de exercer influência nos seguidores, nos clientes, nos colaboradores. A gente vê tanto aí o movimento da marca empregadora, do EVP. Isso dentro das redes sociais conta muito também. E aí, como que a marca pode fazer isso? Ela pode fazer isso se expressando através de posicionamentos, de falar da sua visão, dos seus valores, sabe? Levantar bandeiras, criar conteúdo baseado no interesse e nas dúvidas dos seguidores. Tem uma inversão aí. Não é só o que a marca quer dizer, mas é o que as pessoas querem saber sobre ela também. E esses dias eu estava compartilhando um case meu mesmo de um cliente nosso que cresceu 244% no Instagram em número de seguidores no ano passado. E isso tem muito a ver com tudo isso que eu falei agora. Todo o conteúdo deles é recortado por experiência dos funcionários. Os funcionários são os porta-vozes. Eles são as pessoas que dão a cara para o conteúdo. Eles são a influência do especialista. E aí a gente também fala de posicionamento da marca nas datas importantes sobre diversidade, sobre LGBTQ, sobre consciência negra. Tudo isso a gente conversa sobre exercendo a influência da marca. Então, o resultado está aí. Vanessa, que legal esse assunto, né? Eu trabalhei muito tempo como produtor de conteúdo e realmente fazer um marketing bem, como eu posso dizer, autoral traz muito resultado, né? E a gente vê que infelizmente as empresas ainda elas não entenderam isso. Como você disse, né? Parece um catálogo de venda o marketing deles. Parece algo, como eu posso dizer, parece que eles estão noticiando o que a empresa está fazendo. Perfeito, exatamente. Né? Noticiando, é. Isso. E a gente quer saber realmente o que é a empresa, qual é a posição da empresa em determinados assuntos, o que ela está fazendo para melhorar a sociedade. Eu acho que as pessoas já estão nessa era e as empresas ainda estão um pouco patinando nisso, né? Queria te fazer uma pergunta... É porque demanda mais, né? Desculpa te cortar, mas é porque demanda mais. Isso, não, não, pode dar mais. Perfeito. Tem muita... E eu nem gosto de falar, assim, criticando, porque é um recurso importante para a gente usar, por exemplo, um banco de imagem para fazer um apoio visual quando necessário. Mas é o que você falou. A gente precisa de conteúdo original. E conteúdo original envolve produção de foto, produção de vídeo. Dá mais trabalho, né? De fazer entrevistas, de gerar textos. E fazer um conteúdo mais relevante, mais profundo. Então, não é só ir lá e fazer um postozinho bonitinho, né? Exatamente. E não querendo puxar um pouco a sarginha para o nosso lado, né? Nós do Insider Cash, nós estamos com um plano de negócios para ajudar as empresas nisso, tá? Então, por exemplo... Vamos falar um pouco aqui, né? Vou tentar falar um pouco de maneira resumida. Mas, assim, nós queremos fazer programas para as empresas divulgarem o que elas querem, entendeu? Por exemplo, nós queremos trabalhar na área de... Uma das áreas que eu mais gosto, que eu aprendi a gostar. Porque a gente não falou isso no offline, mas algumas entrevistas eu já falei que eu sou a pessoa que era menos corporativa, né? O Fábio era completamente no mundo corporativo. A Laura já trabalhava. E eu trabalhava com desenvolvimento humano e marketing digital, né? E uma das áreas que eu mais me apaixonei foi realmente diversidade e inclusão. Porque realmente é um tema que, para mim, é pessoal, entendeu? Eu quero ver, assim, mais mulheres, eu quero ver mais negros, eu quero ver mais descendentes de indígenas também no mundo corporativo. Porque nós fazemos parte da sociedade. E se as empresas fazem parte da sociedade, eu também quero que as empresas sejam refletidas na sociedade. Logo, eu quero que pessoas mais diversas estejam trabalhando. E uma das coisas que a gente quer fazer é realmente elaborar um programa onde essas empresas possam inserir os seus conteúdos, ou elas possam patrocinar o Insider Cash. e nós trazemos pessoas da área, que sejam pessoas de porte médio ou grande, pessoas que tenham relevância para falar sobre isso e as empresas darem o apoio para essas pessoas também. Então, assim, esse tipo de conteúdo, ele é muito raro, porque é delicado ainda de ser trabalhado, porque exige um feeling. Não é só apostar, olha, nós estamos fazendo isso, nós tivemos lucro no trimestre de, sei lá, 50 milhões de reais. Ponto final. Não. Nós temos que ter um tato. E isso a gente sente ainda muita falta. Mas, vamos lá. Agora, falando sobre a pergunta que eu queria te fazer, que também está atrelada um pouco isso, porque trazer mais leads e clientes, realmente, hoje em dia, é algo muito delicado, porque nós precisamos nos comunicar de uma maneira mais humana. E esse é um dos grandes desafios dos empreendedores, né? Traçar uma estratégia de marketing mais humana. E eu queria saber quais dicas você pode dar para quem está começando a empreender e tem esse objetivo de trazer mais leads e fazer mais clientes. Eu acho que essa é uma das coisas mais recorrentes, né? Que eu mais ouço esse objetivo e o objetivo de crescimento são os campeões, assim, né? É importante explicar que o lead, ele está na fase da consideração, né? Do meio para o fundo do funil de marketing. Então, esse lead, ele precisa chegar por algum lugar. Então, ele tem que descobrir que a marca existe antes. Então, não existe lead sem awareness, né? Não existe lead sem descoberta. Tem muita empresa que abre um arroba no Instagram na segunda-feira e na sexta já está reclamando que não converteu cliente. É um exemplo exagerado, mas para mostrar a urgência que se tem na conversão de leads. Então, eu sempre digo o seguinte, se você quer lead rápido, vai para o Google. A pessoa que está pesquisando algo específico, ela já tem intenção de compra. E se ela tem intenção de compra, ela está mais próxima de fazer um contato mais quente, mais comercial, né? Diferente de alguém que é impactado por um post da empresa no feed da rede social, né? Então, imagina que ela está lá rolando o feed dela e ela não está procurando por isso. Ela não está procurando pelo seu serviço ou pelo seu produto. Diferente da pessoa lá do Google. Então, na rede social, a geração de lead leva mais tempo. É muito mais uma nutrição através do conteúdo. Porque você trabalha com vários níveis de consciência simultaneamente. Então, você tem um seguidor ali que está pronto para comprar, mas você tem um outro que acabou de te descobrir. Então, a rede social, ela é uma super fonte de informação para formar a opinião desse lead. Para ajudar ele a decidir se ele vai fechar com você ou não. E aí, outra dica que eu gosto de dar sobre leads é não ficar só olhando para o lead novo, né? Porque a gente olha muito para... Eu quero novos, novos, novos leads. Mas como é que você está atendendo esse lead que já fez contato? Como é que você está nutrindo ele com mais informações? Como que é o atendimento comercial quando ele sai ali da rede social? Quando ele sai dos canais de marketing? E o mesmo vale para o cliente. Será que o cliente não tem potencial para uma recompra? Será que o cliente não é um novo lead para outro produto ou serviço? Então, muitas estratégias que, infelizmente, não davam tão certo, digo assim, de cabo a rabo, porque faltava esse final. Depois que o lead sai do controle do marketing e vai para um tratamento comercial, ele precisa de um acompanhamento assim como ele teve até agora. E nem sempre ele já está pronto para comprar. E às vezes você precisa, dependendo do produto ou do serviço, você precisa fazer um acompanhamento. E aí eu gosto de falar dessa jornada inteira e também olhar para o funil que pode abrir do funil. O cliente é sempre um novo lead. Vanessa, um pouco ainda nessa linha do lead, né? Tem uma palavrinha pequena, mas que a gente ouve muito quando a gente fala de marketing digital, de toda essa temática que a gente está trazendo aqui contigo hoje, que é o engajamento. Quais são as dicas de ouro valiosas? Aquelas, assim, de um milhão de dólares, vamos dizer assim, para quem quer ter mais engajamento, seja em que rede for, qual o tamanho da empresa, enfim. Eu sei que é uma pergunta um pouco ansiosa. É, eu vou falar, só tem pergunta fácil hoje. Hoje, soma a mão com açúcar, assim, o mel no chupete, entendeu? Assim, facinho. Quase ninguém quer saber como ter mais engajamento nas redes. Essa é a pergunta do milhão de dólares mesmo. Mas é assim, vai, vamos lá. Eu vou começar respondendo engajamento por uma interação genuína, né? O que é o genuíno? O genuíno é aquilo que não é forjado, ou seja, é o verdadeiro. Então, daqui desse ponto, a gente já tira de frente aí o uso de práticas fraudulentas. Coisas erradas que acontecem por aí e que todo mundo está sabendo, né? Como compra de seguidores, compra de curtidas e comentários. Porque quando você compra um seguidor, você está comprando um robô. Ele não vai interagir com você. Logo, você não terá o engajamento. Ele vai derrubar o seu alcance e você vai ter vários problemas com isso. Dá para comprar engajamento, né? Você compra curtida, compra comentário, contrata seguidor profissional. Você usa robôs para curtir automaticamente. Você até pode participar de grupos de engajamento que estão lá para isso, para só fazer o engajamento. Vou botar bem entre aspas aqui, porque esse engajamento, ele é falso. Ele não é de verdade. Você só está interagindo com robôs ou com pessoas que estão ali combinadas com você. No fim das contas, esse engajamento, ele não é o engajamento qualificado que você quer. E aí, se você faz alguma ou várias dessas coisas que eu citei, elas ferem as políticas de comunidade das redes sociais. E aí, o seu perfil pode ser penalizado. E aí, gente, aí fica muito difícil de recuperar. Já passou cliente por mim que eu tive que dizer para ele, olha, foi tanta coisa errada que foi feita no perfil que não tinha como salvar. Tinha que começar um perfil de novo, né? E aí, outra prática de engajamento instantâneo, mas que é péssimo para o longo prazo, é motivar as pessoas através de sorteios. Elas normalmente não estão interessadas no prêmio. Desculpa, elas estão interessadas no prêmio, mas elas não estão interessadas na marca de verdade. E depois, eu diria que, para ter engajamento, você precisa conhecer, né? Saindo dessas práticas, indo para um trabalho de verdade, conhecer muito, muito bem a sua audiência, né? Do que ela gosta, o que ela quer saber, que tipo de conteúdo sobre o seu produto ou serviço ela se interessa, que tipo de formato você pode publicar que as pessoas se interessam mais, né? E aí, aquilo que a gente acabou de dizer é parar de falar de si mesmo, né? Ficar fazendo post de autorreferente e começar a criar conteúdo original de verdade. Outro jeito que é importante, que ajuda você a saber quais são os formatos que dão certo, né? Quais são os formatos que dão mais interesse, são mais interessantes para o seu público, é você usar o Analytics, né? Porque aí você vê lá no seu perfil quais foram os temas e os formatos. Se foi um vídeo, se foi uma foto, se foi um carrossel, se foi... o que que foi, né? Se a gente está falando de Instagram, se foi o Reels, o que que é que interessou mais, o formato, e aí você vê a partir do desempenho outros para você repetir isso, né? E eu acho que também vale a gente falar que é importante entender o que que é engajamento para você, né? O que que você busca como engajamento? Porque tem muita gente que fica chateado quando o post não tem muita curtida, mas a curtida é a interação social menos valiosa. Então, eu, por exemplo, gosto muito de analisar comentários. Então, eu acho que o comentário é uma excelente forma de você acompanhar o engajamento do perfil pelo teor da conversa. Se você soltou um post e as pessoas estão conversando sobre o post, sabe? Pela análise de sentimento que você pode extrair ali dos comentários. Eu gosto de fazer análise de sentimento baseada nos... igual a fórmula do NPS, sabe? Então, se o post foi positivo, se o post foi negativo... Desculpa, o comentário foi positivo, o comentário foi negativo ou foi neutro. E no final das contas, eu saio dali com um índice de positividade da marca, né? E aí, eu acho também que... Uma última dica, porque eu acho que essa lista sobre engajamento, ela não tem fim, é você ser criativo, né? É sair daquilo que está todo mundo fazendo. Porque... só porque uma pessoa... Uma pessoa não. Só porque está sendo feito isso, você pode testar o formato. Isso faz parte da criatividade. Mas é você sair do arroz do feijão, sair da cópia, né? Buscar, de fato, uma autenticidade. Eu gosto muito que... Esse cliente que eu citei, dos 244% de crescimento, a gente tem uma frase que é não topamos tudo por engajamento. Então, a gente não sai da nossa linha editorial, a gente não entra num formato de post batidinho só pelo engajamento, pelo engajamento, né? E eu gosto de fazer essa provocação de... Se você visse esse post na sua timeline, você ia curtir ele? Você ia comentar? Você ia se engajar? Se você... Se nem você ia gostar do post, você acha que as pessoas vão gostar? É meio isso. Você vê que interessante? As pessoas, elas ficam pensando será que vai ser pra mim? Será legal pra mim? Será que vai ser legal pro outro, né? Tentar se colocar no lugar do outro nesse momento. Até do post, né? Tem empatia. A gente fala tanto em empatia. Tem empatia no post. Verdade. Eu queria abordar esse tópico com você, Vanessa. Essa questão do conteúdo. Os clientes chegam pra gente e falam o seguinte. Olha, eu quero ser mais conhecido e lembrado. É assim, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Que a gente fala. Qual ação, né? Qual ação? E como ter mais... Como ser conhecido e lembrado, tendo consistência no conteúdo, tendo conteúdo de qualidade? Quais são as ferramentas que você sugere pros clientes nesse momento que eles fazem esse tipo de pergunta? Então, é isso que eu falei, né? São essas duas coisas. Ah, eu quero ser mais conhecido, eu quero mais seguidores, ou eu preciso de mais leads, preciso vender mais. São os dois campeões aí. Só que, assim, né? O que que é? São duas estratégias completamente diferentes. Ser mais conhecido, daí agora puxando, né? Ser mais conhecido é uma estratégia de awareness. E ser mais lembrado é uma estratégia de fidelização. São duas coisas diferentes. Pra awareness, eu indico marketing de influência, que a gente falou bastante já. Indico collabs, né? Quando você se junta com uma outra pessoa que pode complementar ali a campanha junto com você, que não é um influenciador, né? Nem um especialista. Que o collab poderia ser um parceiro de negócio mesmo. Seria alguém que dialoga com o mesmo perfil de cliente que você tem, mas vocês não são concorrentes. Vocês são complementares. Então, vocês fazem uma collab. Também um bom conteúdo otimizado pra Google, né? Falando aí da pesquisa orgânica. E um SEO bem feito pro site, né? É importante a gente também não ficar só se baseando na rede social. A rede social é a nossa casa alugada. O site é a nossa casa própria. Aí o Instagram cai e a gente não sabe o que faz, porque fica todo mundo louco, porque não tem mais o canal principal. Então, é importante lembrar disso. E aí, na fidelização, acho que é um pouco do que a gente estava falando desse... Do que acontece no final do funil e depois do funil, né? Tem que pensar na experiência desse cliente como um todo. Do lead pra cliente, de cliente pra esse onboarding, né? Como que ele recebe esse produto? Como ele recebe esse serviço? Como que é o atendimento dele nesse pós-venda? Eu acho sempre interessante medir a satisfação do cliente. Também acho que o NPS é a melhor ferramenta pra isso. Eu já uso ele na análise de sentimento aqui também. É legal até às vezes a gente usar o mesmo indicador, porque a gente consegue fazer um traqueamento na jornada desse cliente. E depois disso, beleza. Ele comprou porque a gente sabe que às vezes são coisas muito pontuais, né? Você tem um produto ou serviço que tem começo, meio e fim. Mas e aí depois? O que você faz? Você pode nutrir esse contato, esse cliente com mais conteúdo pra que ele continue ali, lembrando de você, pra que a marca continue no radar dele. Então, a descoberta, ser mais conhecido e ser lembrado tem um pouco a ver com a fidelização. Vanessa, sou apaixonada por esse tema. Ah, é bom, né? Deve ter que te colocar numa caixinha. Assim, você foi falando de algumas coisas, eu fui lembrando, por exemplo. Realmente, uma coisa que você disse, cara, o remarketing é muito mal usado hoje em dia. Eu fico assim, meio bobo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, uma empresa gasta, sei lá, 50 mil pra atrair leads e tudo mais, só que às vezes eles até esquecem de fazer um funil de remarketing. Tipo, a pessoa já viu o primeiro post, já teve a primeira interação e esquece o remarketing. Tipo, às vezes a pessoa não comprou o produto porque esqueceu e o remarketing... Né? Poderia salvar aquilo. E você falou de colégio. Ou também é um extremo, né? É a galera do remarketing stalker, né? Fica ali, eu só... Porque onde você abrir, você vai abrir a geladeira, vai aparecer um anúncio pra você. É verdade. Quando você fala, meu Deus, é o equilíbrio, porque senão você consegue o efeito ao contrário. Você quer que a marca seja lembrada, você quer a experiência boa, mas de repente a pessoa começa a te odiar porque você não consegue ela. Você já tá assim, né? Meu Deus, esse cara de novo. Tem até um meme, é um meme meio bobo, mas acho que a maioria não vai conhecer, que é o seguinte, né? É um meme do Július, onde quer que você vá lá, eu estarei. Que é o Július do Todo Mundo Neio Cris. E é tipo isso, tem empresas que, cara, tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, nos blogs, e você fala, cara, eu não quero comprar, sai daqui. E é muito engraçado isso, mas tem empresas que simplesmente esquecem e abandonam. Então, realmente, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Isso, e foi muito legal. Outra coisa que você falou sobre collabs, cara, a collab é algo, assim, sensacional, porque você consegue... É muito bom. Você consegue atrair um público que você não atrairia, porque esse público é da outra pessoa, e você consegue usar o seu público pra fazer a outra pessoa conhecer o trabalho... fazer o seu público conhecer o trabalho da outra pessoa. Isso é sensacional, né? E é grátis! Exatamente! Poxa, e o pessoal fica lá, não, tem que fazer tráfego pago. Tráfego pago é importante, mas, às vezes, o básico, né? Às vezes, a solução tá do seu lado ali e a pessoa não usa, né? É muito legal isso. Vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta antes. A sua consultoria, você chama Vena ou Uena? Eu acho que é Vena. É Uena. É Uena. Uena. Uena é uma gíria em espanhol. É uma gíria chilena, na verdade, porque eu tenho amigos no Chile, e quando eu tava pensando em que nome que eu ia dar, eu queria um nome legal, eu queria um nome que fosse fácil, que existisse o Uena.com.br, né? Porque é cada vez mais difícil de encontrar o seu .com.br. E aí, Uena quer dizer que é uma coisa muito boa, é trilegal, sabe? Assim, todo regional ali tem sua... É bom demais, sabe? É isso, Uena. Já tirei a dúvida. Uena. Então, vamos lá. Seguindo a pergunta, eu queria... Você diz que, normalmente, são três tipos de pessoas que procuram a sua consultoria. A Uena, né? A primeira pessoa é aquela que quer atrair mais leads e clientes, aumentar o engajamento nos meios digitais, ou aumentar o engajamento nos meios digitais, ou ser mais conhecido e lembrado pelos seus clientes, né? A gente já falou muito sobre isso durante a entrevista, mas eu queria saber agora sobre o método que você desenvolveu para que essas pessoas que procuram a sua consultoria tenham esses resultados. Ah, eu acho muito engraçado. O meu método é o método do trabalho sem preguiça. Não, é sério. Porque, assim, não tem a fórmula, né? A gente vive esse dilema no marketing digital que para tudo existe uma fórmula, um método, um passo a passo, alguma coisa assim. Tem muito trabalho, muito trabalho mesmo, né? Para o resultado desejado vir, a gente... Claro, existe um... Eu estou brincando que não existe método, existe um pouco de método, sim, que é um método do trabalho de... Objetivamente, você precisa saber onde você quer chegar. Então, eu preciso saber quais são os seus objetivos. Isso tem que estar muito claro. Se a gente desfocar desse objetivo, a gente perde todo o resultado que a gente queria, né? Então, primeiro é ter objetivos claros. Depois, é manter essa consistência ao longo do mês. E aí, é aquele negócio, né? É muito fácil você cair na tentação de falar assim, ah, vamos trocar esse post pelo outro. Vamos pôr esse agora e depois a gente posta esse. E aí, quando você vai ver, vai trocando um pelo outro. E no final do mês, quanto daquilo que foi planejado foi realizado de verdade? E aí, o resultado é esse. Se você ficou trocando a estratégia que você tinha desenhado, que estava baseada num objetivo específico, os outros posts, eles entraram ali para o quê mesmo? E aí, aquele resultado que a gente esperava, será que foi alcançado? E aí, depois que a gente faz definição de objetivo, de estratégia, plano de ação, aí no final, depois que a gente realizou tudo, tem que olhar para os dados, tem que criar relatório, tem que fazer análise para saber se deu certo, o que deu certo, o que não deu certo, onde a gente desviou para a gente evitar no próximo mês. E aí, começa tudo de novo, né? Então, acho que esse método é um método bem objetivo de... É uma sequência de coisas. Se você não tem objetivo claro, você vai medir o quê de resultado? Depois você vai saber se estava mais perto ou mais longe, né? Porque acontece muito de... Nosso objetivo, esse mês, é crescer a presença digital. Então, a gente vai fazer um monte de formatos, de conteúdos e temas voltados para o crescimento, para a awareness. Daí, chegando ao final do mês, a gente apresenta o relatório de awareness, mas a gente não vendeu nada. Poxa, mas o objetivo não era esse. Não é que não possam existir objetivos simultaneamente. Na verdade, a gente precisa, meio que as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Mas a gente precisa também distribuir isso na estratégia. Se a gente não sabe, lá o objetivo fica mais difícil saber se a gente está perto ou longe do resultado que a empresa precisa. Então, é mais ou menos esse meu método aí. Meio prático e objetivo mesmo. Meio básico e objetivo, né, Vanessa? A gente vai falar agora de uma coisa que bombou na quarentena. Ainda se perpetua nos dias de hoje. Mas eu queria saber de você como fazer efetivamente, bem feito, uma live, né? Seja em qualquer rede social. As lives bombaram aqui durante as quarentenas, né? No planeta todo. Tanto que, assim, a gente já não aguentava mais, né? Hoje é live do quê? Tipo, ai, outra live. Ai, mais uma. Meu, nossa, chegava a ter cinco, sete bolinhas ao mesmo tempo ao vivo. É isso falando só do... Ali, né? Quando você entra no YouTube e tem mais cinco, aí vai mais dez, e aí vai, né? Mas como realmente se planejar, colocar em prática, né? Fazer com qualidade uma live. Porque eu acho que passa muito pelas outras camadas que a gente foi trazendo aqui, que é do engajamento, de ter um bom conteúdo, de se trabalhar com coisas autorais, né? Não é só pegar uma fórmula pronta e colocar ao vivo, né? É realmente um planejamento, né? Sim. Algumas coisinhas práticas, assim, de cara, assim... Porque eu tenho um guia inteiro só para falar disso, né? Então, é realmente muita coisa quando a gente pensa nesse formato de live. Mas, tirando o fato de você precisa ter uma parte técnica, né? O som precisa estar bom, a luz precisa estar boa, a imagem precisa estar boa, limpa a lente do celular para garantir, garante um bom som, garante um bom planejamento, né? Faça a lição de casa, faça um roteirinho, saiba os pontos que você vai falar, vá preparado para a sua live. Isso é o ponto prático, né? Que até... É até o ponto relativamente mais fácil. Mas, primeiro pergunta, por que a marca quer fazer uma live? Ah, eu quero fazer a live porque está todo mundo fazendo, né? 2020, se eu não fizer uma live, meu Deus do céu, eu não estou sendo produtivo nessa quarentena. Mas, isso não é motivo suficiente, né? Então, entender por que a live está ali é super importante. A live, ela não tem necessariamente uma periodicidade, né? Então, você pode fazer a live ocasionalmente, quando você tem um assunto para trazer, ou você pode fazer uma temporada, né? Então, assim, toda semana a gente vai fazer uma live sobre esse tema. Mas, aí, você precisa ter certeza que vai ter gente interessada o bastante para estar lá toda semana acompanhando. E tem gente também que faz live diariamente. E, aí, você tem que sentir se a sua comunidade, se a sua audiência, se os seus seguidores, eles estão interessados a ponto de estar com você ali esse tempo todo, né? Nessa frequência. Mas, beleza. Vamos fazer a live. Quero fazer live. Quero fazer live para awareness, né? Então, eu quero fazer live para crescer o meu perfil. Isso é ótimo para fazer lives compartilhadas. E agora que a gente tem a live compartilhada no Instagram com mais pessoas, né? A gente consegue por quatro pessoas, a live fica ainda mais dinâmica. O que a gente tem que tomar cuidado para que a live, ela consiga passar a mensagem inteira e não fiquem só mensagens cortadas. Mas, a live compartilhada, ela é muito boa para quando você convida alguém, que é o que a gente estava falando da collab agora, de você convidar essa pessoa que tem uma audiência, tem seguidores no mesmo perfil que você quer. Porque na hora que você está ao vivo, você tem ali o... a notificação vai para os seguidores do convidado e para os seus. Então, tem uma divulgação simultânea. Isso falando de Instagram, né? Mas quando a gente fala de outras redes sociais, a gente também consegue fazer isso através de ferramentas, né? Então, que nem a gente está fazendo aqui. Então, esse formato, ele pode ir para o LinkedIn, ele pode ir para o YouTube, ele pode ir, inclusive, para um local fechado. Você pode fazer uma live fechada. E aí, você tem até esse outro passo de uma captação possível de contatos. para as pessoas se inscreverem na sua live. E aí, a gente está falando de uma nutrição. A gente está falando de uma live voltada também para relacionamento. Por que não? Quando a gente fala de relacionamento, que seria ali o meio do funil, consideração, é legal escolher temas que sejam relevantes de verdade para quem te acompanha, né? É uma nutrição do lead aqui já. Então, aqui cabe a live compartilhada também. Aí, você tem que pensar em quais pessoas, elas são interessantes o bastante, não só o perfil de seguidores, mas elas são interessantes o bastante para elevar o nível da conversa, para entregar conteúdo de verdade. Porque por que eu vou ficar aqui te ouvindo enquanto eu podia estar assistindo a live de outra pessoa ou fazendo qualquer outra coisa da minha vida, né? A gente precisa entregar valor de verdade nesse formato. Inclusive vender, né? Acho que isso estourou no ano passado aqui no Brasil. não é novidade no mundo, isso a China já faz há muito, muito tempo, que são as live commerce. Então, são lives feitas para vender. É um formato super legal, aconteceu bastante. E aí, cada um pode fazer do seu jeito, né? Nada mais é do que você apresentar os seus produtos ou seus serviços ao vivo. Aí, para, claro, não virar aquele canal de propaganda doido, tem que ser algo que as pessoas se interessam muito. Então, você já tem que saber que isso é do interesse das pessoas. E aí, você faz essa live que pode ou ser pelo puro interesse daquilo que você vai trazer, né? Você vai fazer uma demonstração ao vivo de uma coisa nova e tudo mais. Ou você pode ir pelo nível da curiosidade, de alguma coisa engraçada. Você pode soltar promoções e condições especiais só para aquela live, né? Então, você vê, a live é um formato. Você pode usar ela de várias formas ao longo da sua estratégia. E cada live, ela tem um objetivo ou deveria ter. Mas eu acho que, assim, uma dica para fechar é não enrole na live. Não é porque você pode ficar uma hora que você deve ficar uma hora lá falando. Direto ao ponto é melhor. Direto ao ponto e bem assertivo, né? E passar a mensagem. Combinou de passar a mensagem, as mensagens-chave tem que passar para a audiência. E você comentou dos sorteios e promoções. E é uma curiosidade que eu tenho de medir como que pode ser feito de uma forma mais assertiva o sorteio e a promoção para que não seja algo que você acabe gastando dinheiro ou que você acaba frustrando até o seu cliente, né? Porque ele fala, vamos fazer aquela promoção para gerar engajamento. Eu quero trazer gente para o meu perfil. E aí você solta a promoção lá, não dá engajamento, não consegue sortear nada. Terrível. E o que isso acontece? Como fugir dessa armadilha na rede social? Nossa, sorteio é o novo inferno da rede social. Eu falo que assim, você tem que entender muito bem por que você está fazendo um sorteio. De novo, o objetivo, né? A maioria dos sorteios não deveria acontecer. Elas não deveriam existir. Porque elas estão focadas em atrair seguidores. E a pessoa que vem só por causa do sorteio que você está fazendo, ela está vindo pelo prêmio. E não por causa da sua marca, por causa do que você faz. E aí o problema, eu falo que não é só ela vir ali e participar do sorteio. O problema é ela ficar. Porque se ela não estava engajada antes, depois ela vai derrubar o seu alcance. Porque você vai ficar lá perdido no meio dos 5 mil seguidores, dos 5 mil perfis que ela segue e só vai ficar te derrubando. Então, o sorteio não é uma boa estratégia para atrair pessoas, nem para dar visibilidade para a marca. Sorteio é mais uma estratégia de relacionamento com quem já está ali, premiar as pessoas que estão ali com você. Trazer gente nova nesse contexto é um efeito colateral, né? Porque você pede uma indicação, uma pessoa fala com a outra. Mas não apenas o objetivo, essa mecânica de siga todos os perfis, marque aqui 3 pessoas, curta, não sei o que, envie, nossa senhora, tipo uma lista de to-dos ali para você que só estão voltados para mais pessoas te descobrirem, mas a que custo, a que preço? E por falar em preço, além disso, da estratégia do sorteio ser equivocada, 99% dos sorteios que acontecem nas redes sociais, especialmente no Instagram, não estão de acordo com a lei, gente. Para fazer sorteio no Brasil, todo sorteio, concurso cultural, mecanismo de sorte, competição, qualquer coisa que envolva um prêmio que tenha alguma entrega nesse sentido em território nacional, precisa de um número de registro, que antes ele era emitido pela Caixa, agora é emitido pela CEFEL, que é a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria. Se você não tem um sorteio, você pode ser punido, você pode ser multado, você pode ficar por dois anos sem poder fazer nenhum tipo de promoção no Brasil. E você, é muito simples de fazer isso, se você quer lá fazer o seu sorteio, faça legalmente, entra lá no site da CEFEL, você recolhe a taxa online e ela é de acordo com o valor do seu prêmio, então se você vai dar lá meia dúzia de blusinha, se você vai dar um celular, você não vai pagar caro por isso, porque é um percentual do prêmio. Aí você vai receber um número de registro e é esse número que você vai colocar lá quando você fizer o seu sorteio e daí você está de acordo com o que precisa ser feito. Agora, o que eu mais vejo é sorteio assim, vou fazer um, ai, preciso de seguidores, vou aqui fazer um sorteio, ou ai, preciso de um engajamento, vou lá fazer um sorteio, mas o sorteio, essa promoção desse jeito, ela pode ter um resultado de curto prazo, mas ela não se sustenta, ela não vai ter às vezes nenhum bom efeito depois, aí você vai ficar com um monte de gente parada no seu perfil. Sorteio é uma coisa super complicada de ser feita, precisa estar muito dentro de um contexto que faça sentido. Eu, normalmente, quando venho aqui um pedido, ah, quero fazer um sorteio, eu já falo, peraí, vamos conversar, vamos conversar sério sobre isso. Ai, meu Deus, você foi falando de sorteio, eu fui lembrando dos sorteios que eu já vi, eu já vi gente sorteando um helicóptero, ai, meu Deus! Não, e com gente famosa, e tipo assim, você tinha que seguir sem perfis, aí eu pensei assim, se é sem perfis, cada perfil deve estar dando quanto nesse sorteio? Eu fui fazer as contas rápidas ali, de 5 mil a 10 mil reais, cada perfil estava dando, e era com gente famosa. E aí você falou, né, sobre a taxa, eu pensei, nossa, quando será que ele deve, a pessoa vai ter que pagar de taxa por um helicóptero? Ah, bom, mas aí, né, se você está dando um helicóptero, supostamente, o seu sorteio, ele é high, né? Quem dá um helicóptero assim, né, não é uma coisa muito simples. Essa marca, provavelmente, ela tem condição suficiente para pagar essa taxa, porque é o que eu falo, a gente está fazendo uma Ferrari e não conseguiu pagar o IPVA. Exatamente. Então, né, condizente uma coisa com a outra. Mas você sabe que existem agências de marketing de influência, né, eu não gosto de falar, porque eu acho que a agência séria de marketing de influência não faz essas coisas, mas se autodenominam assim, né, ou agências de marketing digital que são especializadas em fazer esse tipo de sorteio com essas mecânicas loucas, segue sem perfis, depois você comenta aqui, nossa, e nenhum sorteio é legal. Exatamente. Vanessa, continuando, é que, cara, você vai falando as coisas, eu vou lembrando, tipo, das coisas que eu vou vendo e vivenciando no marketing digital. É muito engraçado. Continuando aqui, tem um assunto que eu já vi muita gente falando, só que eu não sei se ainda está muito em altas, que é o seguinte, né, é como lidar com coisas que estão dentro do seu controle versus coisas que estão fora do seu controle, né. Isso no marketing, a gente vê elementos de análise como SWOT, né, ou FO, FA, que é o fofa, né. Eu queria que você explicasse esses conceitos e se ter clareza sobre esses conceitos coloca pessoas e empresas à frente da sua concorrência, das estratégias de marketing. Sim, sim, eu acho que essas, né, a SWOT, e a FOFA é uma versão em português, né, da SWOT. a SWOT, ela é uma ferramenta muito clássica dentro do marketing, né, usada mesmo para você entender ali seus pontos fortes, seus pontos fracos, as ameaças do mercado, as oportunidades, mas é aquele tipo de ferramenta que muita gente conhece e muita gente tem preguiça de fazer, né, fazer ela inteira, completa, todos os cruzamentos e tal, mas se a gente olhar para esses dois aspectos, né, coisas que estão dentro do seu controle, né, que são aquelas coisas que você conhece ou você deveria conhecer sobre você, sua empresa, né, que você também consegue prever porque está dentro do seu, do lugar do seu controle. Que são? Então, todo mundo sabe, ou deveria saber, né, seus pontos fortes, quais são os seus diferenciais, quais são os principais recursos, ou então, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus limites de entrega, quais são as falhas no seu processo, né, tudo de bom e tudo de ruim, que são coisas que a gente conhece e a gente usa a nosso favor e fica esperto quando a gente está falando de alguma fraqueza. Quando a gente olha para fora, né, coisas que estão fora do nosso controle, é o que está lá dentro da matriz SWOT que é ameaça e oportunidade, que vem de fora, vem do mercado, né. Então, são coisas que você até pode imaginar, né, se você conhece bem a sua tonalidade do seu mercado, acompanha bem os seus concorrentes, você pode imaginar, mas às vezes você é pego completamente desprevenido, né, olha só, uma pandemia, que se a gente falasse, olha, vale a pena você estar preparado para se um dia, imagina só que o mundo inteiro vai fechar e você não vai mais conseguir vender o seu produto físico, a pessoa vai olhar e fala, meu amigo, isso não vai acontecer nunca, pois então, né, acontece. E a gente sente esses reflexos, né, decisões políticas, decisões econômicas, né, a gente vê aí o comércio passando por muita dificuldade toda vez que a gente fecha as portas por causa da fase vermelha e aí é uma decisão super complicada, né, mas como é que você pode reagir diante disso? São coisas que estão fora do seu controle, que você não tem como prever, mas você tem que lidar, e aí você lida com as coisas que estão dentro do seu controle, com as suas fortalezas, né, com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos, aí no ponto fraco é o problema, porque, por exemplo, uma coisa, já que a gente está falando bastante de marketing, marketing digital, muita gente sentiu que essa fraqueza, no ponto fraco aí, do marketing digital, da presença digital, muita gente não tinha nenhum site, ou tinha um Instagram meio abandonado ali e tal, e aí se viu correndo para ter que correr atrás, mesmo desse tempo que perdeu, que já podia estar recebendo aí retorno através desse canal digital, ah, não, eu só estou focando aqui no físico, no offline, né, então, é o tipo de coisa que se você sabe, imediatamente você fala, puxa, fechou tudo, eu não sou bom nisso aqui, preciso correr na minha presença digital, vai, e começa rápido, então, é mais ou menos essa estrutura para saber como reagir e agir, né. Vanessa, chegou agora o momento da gente fazer a sua divulgação, da sua divulgação, da sua divulgação, chegou a hora da gente tirar o crachá da Vanessa para começar a conhecer quem é a Vanessa, os seus desafios, as suas trajetórias, é o nosso ponto alto aqui do InsiderCast, é o momento que os nossos insiders adoram, a gente descobriu que você ficou à frente da gerência de marketing do UOL, que você já atendeu mais de 60 empresas, que já atendeu mais de 10 mil pessoas em workshops e palestras, como foi essa trajetória de sucesso e como ter esse sucesso profissional, essa plenitude quando você fala de marketing e principalmente, eu tenho que destacar essa simpatia nesse compromisso que é conta adiante, conta para a gente, por favor. Ai, sucesso é um conceito delicado, acho que todo mundo devia saber o que é sucesso para si mesmo, isso ajuda a gente a sofrer menos, eu acho, se referenciar pelo sucesso do outro é sempre complicado, eu fiz isso a minha vida inteira, então, quando eu estava bem, bem enlouquecida, eu parei e reavaliei o que era sucesso para mim e isso não é distante, não, isso aconteceu em 2019, então, vai ter gente que está ouvindo aqui, a gente que vai achar que sucesso é ter muitos seguidores, outras pessoas vão relacionar sucesso a dinheiro, tem gente que acha que sucesso é ter um cargo importante, isso era uma das coisas que eu achava que era sucesso, quando eu, você até citou quando eu era gerente de marketing no UOL, ter o sucesso de um cargo importante, de uma empresa que eu não precisava explicar para as pessoas, as pessoas sabiam o que que eram, ou ter um, os empreendedores vivem muito isso, né, eu vou empreender, mas eu preciso criar uma grande empresa com muitos funcionários, né, para algumas mulheres sucesso é conseguir conciliar carreira e maternidade, sucesso para mim está muito relacionado à minha realização com o que eu faço, né, quando eu decidi empreender em 2016, eu empreendi no meio de uma crise ali e foi completamente calculado, eu já tinha me planejado, eu pensei, bom, se eu me lançar e não der certo, eu tenho aí um ano de investimento para mim, né, eu não vou deixar de pagar minhas contas, vou tentar me lançar e fui e consegui, né, então, escolhi dentro de uma cesta gigante de marketing, porque eu fazia, imagina, o marketing inteiro, eu escolhi aquilo que eu mais gostava, que sempre foi marketing de conteúdo, trabalhar com redes sociais, falar de marketing de influência, que foi uma coisa que foi crescendo nesses anos todos, né, então, para mim é isso, esse sucesso está na realização do que eu faço, eu não acho que eu vou fazer isso para o resto da minha vida, né, porque eu ainda tenho pelo menos aí uns 30 anos de vida ativa e produtiva, e também é como eu consigo pagar meus boletos, fazer as minhas vontades e ter uma noite de sono tranquila, que hoje é um dos pontos importantes aí da minha conta, sabe, então, eu sou, eu sou muito apegada a esse conceito do sucesso de cada um, então, dentro do que, do que eu posso, dentro da minha trajetória, aí, eu, eu vivi muito, por muito tempo, o sucesso de outras pessoas, né, mirando naquilo que, quando eu alcançava, eu falava, ui, não era isso que eu acho que eu queria para mim, mas o que eu quero para mim, e daí, buscar essa resposta, mas, é mais ou menos isso, eu acho. Vanessa, adorei o teu conceito de sucesso, o quanto a gente fica romantizando a questão do sucesso, pensando que é só dinheiro, ou só um cargo, uma posição, mas o sucesso está relativo para cada pessoa, totalmente diferente, concordo com você, e a gente tratou o assunto do sucesso no marketing, numa entrevista do Slow Marketing com a Ana Paula Fragoso, foi muito interessante esse papo, convido os insiders, e você, Vanessa, também para acompanhar esse episódio, foi super legal, e ela fala exatamente sobre isso, de fazer um marketing no seu tempo, devagar, não aquele marketing cheio de gatilhos, que hoje tem, de escassez, reciprocidade, mas a gente se identificou muito com tudo que ela passou, e a mensagem que você passou aqui é muito complementar àquele episódio da Ana Paula Fragoso, e coincidentemente, alguns episódios para frente desse, depois os insiders acompanham, a gente vai falar sobre Slow Coach, que também é uma vertente do Coach Slow, das pessoas terem, fazerem o trabalho no seu tempo, esse é o conceito novo, o conceito de sucesso, que as pessoas estão redescobrindo, não só no marketing, mas também na vida pessoal e profissional. É isso aí, sabe que, puxando isso para o sucesso, tem muita gente que acredita que ter sucesso na rede social e você ter muitos seguidores, mas isso é uma grande falácia, porque, às vezes, a pessoa que tem lá o perfil dela com 3 mil, 5 mil seguidores, ela é capaz de conseguir resultados de conversão de vendas muito maior do que pessoas com centenas aí, sabe? Com mais de 10 mil seguidores, porque o lance do 10 mil seguidores no Instagram está muito associado ou arrasta para cima, e então é desmistificar isso, sabe? E quando você está muito, quando o seu objetivo está muito claro e você está ali satisfeito com o resultado que você recebe, o sucesso, ele tem outra, outro sabor, eu acho. O sabor, quando você olha para o, você fica se preparando, teve uma época, essa época aí de 2019 que eu contei para vocês, eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu parei de seguir tudo que era perfil de empreendedores e gente que ficava martelando o tempo todo sobre ganhar mais, fazer mais, nossa, esse negócio de fazer mais, trabalha enquanto eles dormem, gente, pelo amor de Deus, não é sustentável isso, a gente está num ano falando tanto de saúde mental, não é à toa. A gente tem que parar, tem que filtrar e parar de se comparar muito com as outras pessoas, fazer o nosso trabalho e vai muito em linha com o que você falou, colocar autenticidade, colocar o teu jeito, ter a recorrência, a qualidade, que é isso que mais importa no final. Chegamos ao final do episódio, infelizmente, passou muito rápido, passou assim, o episódio quando é bom passar muito rápido, só que antes, só que antes da gente ir embora, queria que você deixasse o seu recado final e os seus contatos para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Ai, que legal, eu falei muita coisa, né? Esse papo, eu adoro, eu adoro falar disso, e isso daí para mim é sinal de sucesso, eu gosto demais de falar, eu podia falar aqui por horas com vocês, eu nem vi que a gente já bateu nossa hora de podcast, eu quero agradecer de novo mais uma vez o convite, eu espero que aquilo que eu tinha falado lá no começo, que eu queria gerar ideias, inspirar, eu espero que isso tenha acontecido de verdade, e aí vocês conseguem me encontrar no Instagram como arroba vanessacarvalhox e no LinkedIn como vanessacarvalho e a uena, uena.com.br. Poxa, Vanessa, muitíssimo obrigado, foi uma honra te receber aqui, eu queria só para fechar aqui a minha parte, passar um insight do que a gente sentiu nessa conversa, é que hoje a gente sente que tem que ter muito mais humanização na comunicação, você tem que ser muito mais próximo do seu cliente, o seu perfil tem que estar muito mais próximo, se conectar ao coração das pessoas e ter recorrência na divulgação, o que a Vanessa passou aqui foi um estudo muito próximo do que a gente realmente acredita, de um marketing genuíno que realmente se conecta com a audiência, e eu quero chamar a nossa querida Bá Rodrigues, e aí Bá, está na tua nave aí? Estou aqui na minha nave direto de São Vicente, acompanhando esse bate-papo incrível com essa pessoa incrível que é a Vanessa, que simpatia, que autoastral, e que conhecimento que ela trouxe para a gente hoje, foi muito gostoso ouvir, foi realmente um papo que passou muito rápido, e... Ah, eu gostei muito também. Gente, adorou aqui, Vanessa, e foi exatamente o que o Fá falou, você trouxe esse lado que a gente tem acompanhado aqui, durante as entrevistas do Insidercast, que as empresas já estão preocupadas com a humanização, em ter resultados realmente genuínos, não só curtidas por curtidas, likes por likes, seguidores por seguidores, não, eu quero que a minha audiência seja efetivamente, como é que eu posso explicar? Qualificada, né? Exatamente, que ela seja qualificada, e que ela interaja com a gente, porque realmente faz sentido interagir, não porque eu quero sortear um helicóptero e ter alcance, eu quero que as pessoas se conectem, as empresas querem, os influencers querem que seja genuíno, então foi muito legal ver as estratégias, conhecer a tua história, de começar a Uena, eu adorei esse nome, super pra cima, já, diz a que veio, então eu adorei, queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, foi muito legal, foi muito gostoso mesmo, e agradecer ao Fá, agradecer aos nossos insiders que estão com a gente em todos os episódios, agradecer ao Clayton, e por aqui me despedir por hoje pra gente se encontrar num próximo episódio, até lá. Muito obrigada, gente, foi um prazerzão estar com vocês. Obrigado, Bah, deixa eu me enquadrar aqui que eu tô, tá, você tá melhor. Obrigado, Bah, obrigado, Fábio, obrigado, Vanessa, por aceitar esse convite, e pra finalizar, eu acredito que realmente o marketing é o caminho, além de vender, para vender coisas, é o caminho para você se comunicar melhor com o mundo, e o marketing de influência, marketing de conteúdo, e todas essas vertentes de marketing, eu acho que é o caminho também para que você deixe seu legado na terra, então você que é influenciador, você que tem uma empresa, talvez você deva olhar com mais carinho para esse tipo de marketing que está crescendo, né, porque, como o Fábio disse, nós queremos um mundo mais humano e nós estamos caminhando para um mundo mais humano, então, como a Bárbara brincou, às vezes, não é tão interessante vender um helicóptero, e falando de novo nesse sorteio, eu lembrei que era um helicóptero, ou uma Porsche, ou um apartamento em Alphaville, acho que em Minas Gerais, para você ver o nível de acedibilidade do marketing, mas assim, gente, foi muito bom conversar com você, Vanessa, de novo, esse é um assunto que eu sou apaixonado, que eu amo falar sobre marketing, eu amo falar sobre como vender coisas de maneira mais fácil, mais simples, e também mais humana, então, foi muito bom conversar com você, eu agradeço novamente por você ter acelerado esse convite, e para você, Insider, que chegou até aqui, se você gostou do nosso conteúdo, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash, você está nos vendo aqui no YouTube, então, você já sabe que tem um canal no YouTube, e se você quiser, entrar em contato com a gente, nós temos um e-mail para sugestões, críticas, indicações de convidados, e também para parcerias, que é o contato, arroba InsiderCash.com, eu agradeço a você que nos assistiu até aqui, e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio, tchau.